Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês de MTA, hoje e amanhã sempre vai ter vídeo de MTA, de segunda a sexta pelo menos, lógico né, então já se inscreve no canal, deixa seu like, vire membro do canal se possível, botãozinho azul aí embaixo, confere se você pode, demorou? E a parada é o seguinte, hoje eu falei pra vocês que ia tentar arrumar uma grana melhor, tá ligado? Foda essa seta na cabeça aqui, mas se liga, tá ligado? Valeu irmão, tranquilo? Fala aí, fala aí. Aí mano, te perguntar aí mano, tranquilo, eu tô querendo comprar umas paradas aí, você acha, quem que eu posso comprar mano? É, depende da parada aí, é, vai depender da parada que tu quer comprar pô. Ah, mas você tem umas paradas pra vender? Você vende paradas? Não, quem tem as paradas pra vender ali é o pessoal da grova ali cara, depende da parada, pra falar a verdade, se você quiser uma parada pra beber aí, entendeu? A parada pra dar uma enlouquecida, entendeu? Porque se é morena, dá ruim. Entendi, entendi, irmão, não, vai ficar tranquilo aí mano. Não, eu tava querendo comprar uns trabuco aí, tá ligado? Ah, não. Ah, é só o pessoal da grova. Só o pessoal da grova, você sabe? Só que eles só vão vender mais tarde. Ah, pode, mas não tem ninguém lá não, se eu for lá não vai ter ninguém não? Se eu quiser, não pode não pegar. Acho que vai ser só a Claudia, cara. Só a Claudia, pode crer não, melhor ainda mano. Mas ela vai atender a nós. Ah, com certeza vai, pô. Acabei de comprar um treco aí com ela aí, mais cedo aí. Ah, pode crer, mas é de boa qualidade as paradas que eles vendem lá mano. Ô, dá melhor. Aí sim, é assim que eu gosto. Se quiser, a gente pode até te levar lá mano. Não, tá de boa mano, tá ligado? É que ainda eu tenho que pegar uma graninha ali ainda, pra completar essa parada. Deixa eu pedir uma dica pra vocês aí mano, como é que a gente consegue uma grana mais rápida aí mano? Tem que pegar umas pizzazinhas e tá osso aí velho. Ah, brother, tem o troco de caminhão, cara, que aí você faz uns corre aí e vender umas drogas aí, tá ligado? Ah, mas aí, mas eles contratam qualquer um lá, ou os caras tem que ter, tem que ser uns caras bem experientes? É, você tem que ter seu caminhão próprio, entendeu? Ah, mas aí não tem, não tem. Não tem como, se eu tivesse um caminhão eu tava usando ele, tô com a minha, minha moatinha ali de entregar pizza, não é valeu velho. Qualquer coisa eu vou dar uma passada lá. Conhece aquele aplicativo nosso da cidade aí que chama X-Cord? Tá com isso. Tô ligado, tô ligado, tem que comprar um celular pra ver isso aí. Não, lá você tá, é, lá você deve conhecer, fazer os negócios, tá ligado? Lá você consegue umas polícia aí, ganhos, tipo de coisa aí que, né? Lá tem uns contatos, tá ligado? Desenrola, aham. Tranquilo, tranquilo. Ah, eu vou comprar um celularzinho, vamos ver se eu consigo essa parada aí, vai, valeu aí. Eu tô vendendo um, pô, 500 conto, quer? 500 conto celular? É, ali na loja é meio 500, porque na loja é vendendo aí. Eu vendo, eu vendo por 200 o celular, quem quer? Ah, opa, mas, opa, que é isso, que é isso? Eita porra. Quem deu esse tiro aí? Porra é esse. Tomei um tiro aqui, moleque, que é isso? Que é isso, que é isso, que é isso, que deu esse tiro? Ah, foi do, é porque é aquele bug lá, mano, do galão, quando pega a bandeira, às vezes dá tiro, né? O que é isso? É, o doente que tá usando pra fazer merda. O que que é isso, mano? A parada dá tiro, essa parada ali? Deu foi tiro. Não dá tiro, não, é que os caras aí doidos e fazem de porra aí, tem uns doentes que tá... Cuidado, velho, esse deve tá acendendo isqueiro lá perto da palha de gasolina. Então, olha isso. Sorte em mim que eu tava de coletica. Pegou bem no coletica. Aê, tá vendo isso, que é bom, ó. Ó, meu senhor, ele dá um pirão de gasolina. Porque ele é mais seguro. Ele tá pedindo na mão. Bora lá, bora lá, acaba eu pegar minha bota ali. Ó, os caras vai dar... Os caras vai dar um... Vai vender um celular pra nós barato, fi. Ah, tá certo, tá certo. Pô, podia ter como desativar essa seta, alguém sabe se tem como, mano? Deixa nos comentários aí, velho. Então, isso tá... Pode ir, crema. Você tava querendo ser quinhentão no celular, velho? Aham, pô, acho que eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho um pote de moto aqui aqui. Vê, vê, se tiver um celularzinho aí, aceito. Quinhentão a gente compra, velho. Pô, quinhentão, desconto em gasolina nos mil, fi, já, tá ligado? Pai somando, velho. Ó, viu? Tem que ir lá na Globo falar com o tal de Claudio, velho. É, ele lá tem, pô. Ele tem aí, tem, celularzinho? Tem, pô, tem aí, pô. Eu te passo, ele passa aí, me vende por quinhentão aí, então. Aí, tá tranquilo, pô. Opa, calma aí que eu vou te passar a grana aqui, mano, calma aí. É, eu escrevi minha conta bancária no papelzinho aí pra tu aí. Calma aí, calma aí, você soleta pra mim sua conta bancária que eu não faço ideia, tá ligado? É, 5032. Aí, você põe o maqui do bolso, entendeu? Agora eu tenho que saber como é que pega o celular, mano. Deixa eu jogar um simbolozinho escrito no maqui. Ih, rapaz, esse celularzinho aqui é meio novo pra mim, mano. Como é que eu faço pra utilizar esse celular aqui? É X, é? É, fone X? Fone FK, pô. É só mentalizar o M aí. Deixa eu ver aqui. Então, mano, eu não tô conseguindo esse celular aqui não, mano. Tem que ter digital? Como é que é o bagulho? Você vai mentalizar a B aí, cara. Aí vai abrir o celular, tá ligado? Aí tem o celularzinho aqui, rapaz, pode crer. Fala, fala, fala o seu conta bancária aí. É, 5032, meu senhor, meu amigo. Aí, cara, valeu. Valeu você, mano. Bora colar no piscinão lá, pô. Fiquei na festinha lá. Falei disso. Vamos colar no piscinão lá, pô. Tem uma festinha lá legal só. Pra falar da festinha lá, pô. Mas não tô afim de ir lá, não, pô. Fechando a piscina é só de trocação lá. Doente do caramba. Eu passei lá, passei lá nessa festinha lá. Tem uns caras lá de motoclube dançando só, pô. É, e os caras ficam fazendo algo a usar aí. Trabalha tudo. Tem uns caras aí de barra aí, pô. Se tu vê, ele corre, mano. Andando, 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 papo. Oi, irmão, valeu aí pelo celularzinho aí, mano. Valeu aí. Vou tentar arrumar uma graninha ali, velho. Valeu aí pela ajuda. Eu tô com três celular de uma mão aí, pô. Pode, porque o cara já me vendeu aí agora, já. Valeu aí, irmão. Rapaz, eu tô com a mão de me levar até a lá de carro lá. Deixa eu te falar, pô. Tem que tinha aí pizza, esse tipo de coisa. Que que é, pagou? Tem coxinha, pizza, esse tipo de coisa aí? Rapaz, a gente só vende pizza só, mano. Só pizza no momento. Mas quanta pizza aí? Então, essas pizzas aqui já foram compradas. Só tem que entregar, mano. Mas eles estão vendendo em média uns 60 pila lá na loja lá. Vou dar uma olhada lá, pô. Porque esse idiota, moleque, ele tá vendendo as coxinhas aí. Então, coxinha aí não tem acesso, não. Se o cara quiser vender coxinha também. Vou ver lá depois, certo? Pode por lá, olha lá, tem um coxinha lá. Vou dar uma olhada então, é bom trabalho pra vocês. Valeu, irmão, é nóis. Valeu, pelo céu. Valeu, valeu. O cara ajudou nóis no celularzinho ali, fi. Os caras falaram que tem uns coxinha pra lá. Olha que tem mesmo ali. E já tem um cara trampado ali, preso ali dentro, mano. Olha lá. Já tomou ali um enquadrado ali, já, mano. Pois eu fiz a merda de pegar o trampo da pizza de novo. E agora não sai essa seta. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou entregar tudo. E eu já volto com vocês, demorou? E se eu entregar lá o trampo? Sair do trampo? Guardar a moto? Safe? Some? Acho que some, né? Acho que some. Deixa eu fazer essa farada então. Pronto, pronto. Tirei a seta da cabeça, mano. Só saiu depois que também, né? Depois que eu reloguei de servidor, velho. Eu não sei como é que tira a seta. Se alguém souber o comando aí. Eu guardei a moto e ela não saiu. Aí deixa nos comentários aqui qual a tecla que eu tenho que apertar. Aí você já tá ajudando bastante. Foda que agora eu tô sem carro, velho. Será que é por muito tempo que eu vou ficar sem carro, mano? Então as motinhas aqui atrás, tio. E essa moto aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é a área verde. Onde eu tô? Não, não é a área verde não. Aqui não é safe não, tio. Então essas motinhas dando uma olhada assim, a gente pode chegar perto ali. Ixi, tem um cara ali, mano. Deixa eu ver se esse cara aí chegou perto. Pá. A plaquinha dele já tá solta ali, mano. A plaquinha solta, tranquilo. Caralho, tamanho do airbag que acionou no carro dele, mano. Olha ali, olha ali. Um airbag gigantesco, mano. E aí, mano? Vai ficar parado aí, tio? Vai dar um pé daqui, mano. Quero pegar a moto, caralho. Deixa eu vazar daqui. Tá vazando, tá vazando. Vaza. Vaza daqui, pô. Aí. E aí, motinha. Tá aberta ou não tá, mano? Tá aberta, tiozão. Ficou sem gasolina, mano. Ficou sem gasolina. Será que é aquela... Nossa, como é que eu vou levar esse carro pra lá, velho? Essa moto, tio. Você vai arrumar o bagulho não, tio? Como é que é o negócio? E aí, se dá. Você bateu no carro ali, parça. Você não vai arrumar, não? Por favor. Tá. Tá aberta. Eu vou botar a chamada DM aqui, certo? Vai lá. Ô, louco. Já deu ruim aqui. Já deu treta já. Você bateu no carro do cara lá, mano. Você já tá lá, tio. Eu tô ocupado com o PPM ali. Calma aí. Ô, é, mano? Você é mecânico, irmão. Caralho. Fala com a polícia lá, mano. Eu vou... Coisa ele lá, tio. Só causando discord aqui, mano. Eu tô por aqui que eu quero achar alguém, tá ligado? Eu quero ganhar uma grana fácil, velho. Tá ou sem, mano? Tô sem carro, velho. Porra, como é que eu faço? Será que tem alguma coisa barata pra gente se locomover aqui com... 4 mil reais, mano? É que ele mano tá parado ali de novo. Perguntar ele, mano. Será que eu consigo comprar algum carro, alguma coisa assim, velho? Com esse valor? Porque senão eu vou ficar pegando trampo, tá ligado? Fica aí, veículo de trampo assim, mano. Ah, eu já tô level 2. Ah, tô level 2. Hum... Level 2, mano. Level 2 é safe. Ixi, dá uma porrada mesmo. Level 2. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, ô. Opa. Vai passar ele perto da prefeitura, não? Dá uma carolinha? Vai cair, tio. Vai cair. É nóis aqui. Valeu, 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 valeu. Valeu. Aê, aê, mano. Valeu aí, hein, velho. Opa, deixei aqui sem querer. Valeu. Opa, ganha ajudinha aí, pô. Sabe como trabalhar aí? Não, eu vou pegar um trampo aqui dentro agora, irmão. Valeu aí. Quero te levar um trampo lá depois de bom, pô. Te levo lá no trampo depois de querer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual trampo tá disponível aqui. Então, calma aí. É. Ô, parceiro. Motoboy é o melhor trampo aí. Ah, mas motoboy... É, eu já fiz já, mano. Tá ligado? O cara me demitiu lá, mano. É por causa de lixeiro. Eu acho que tá dando também um dinheirinho bom. Lixeiro, mano. Vou ver aqui, calma aí. Porra, lixeiro, tio. Nada contra, tá ligado? Mas a gente acabou de entregar a pizza ali, mano. Usar lixeiro é osso, hein, mano. Bom dia, bom dia. Caralho, mano. Vou dentro pro SEDEX aqui, hein, velho. Vou lá, lixeiro, hein. Demitir. Tem que ligar dois de gás aí, tá ligado? Tem que ligar dois de gás aí, tá ligado? Tem que ligar dois de gás aí, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Vou entregar umas cartas aí. Tem que tampar a carta ali, velho. SEDEX, como é que você pode falar uma coisa aí? SEDEX não é muito bom, não, pô. É lá na puta que pariu. Tem que ir lá, não tem... Dá muito dinheiro, não. Se eu tiver o furo, tem que voltar de afé. Eu já trabalhei com a... Caralho, também não pago bem. Pô, aí me quebra, mano. Caralho. Deixa eu ver aqui onde teve que eu trabalhava com algum dinheiro mais ou menos aí, bom. Você é isso aqui pra pegar uns empregos? Sim, pô. I-Food, lixeiro. Eu acho que eu vou dar um máximo. Se eu fosse vocês, acho que eu pegava... Acho que eu pegava I-Food, porque... Eu fui trabalhar em C10, agora... Cês tem que ir lá do outro lado da ponte, mó longe. Mas ganha... Mas ganha uma grana boa? Ganha só 100, é a mesma coisa do... Tá doido, vai me quebrar, mano. Os caras trabalham... Peguei aqui, vou pegar o tampo de lixeiro aqui, pensando em fazer um exercíciozinho. Vou pegar o tampo de lixeiro. Ah, lixeiro você também, velho. Dá 500? Tá aqui, mano. Qual carro mais barato cê acha que dá pra comprar na OLX aí? Que isso, mano? Caralho, cabelo que nem isso aí, ó. 15 mil? O Fusca? Mano, os caras aqui valorizam demais o Fusca. Que isso, tá um pouco caro, mano. Ó, se tiver. Bora lá, deixa lá que eu vou pegar uma grana com aquilo lá, velho. Lixeiro, é. Caraca, eu acabei de perder 100 conto, mano. Pedágio é maior injusto, porra. Porque se o carro é seu, eu tenho que pagar pedágio, irmão. É porque ele cobra por pessoa, tá ligado? Ele não cobra por... Caralho, mano. É uma porcaria. Ah, aqui, aqui eu já consigo de boa, velho. Rapaz, esses cheiros aí não... Rapaz. Rapaz, os caras ficam só ouvindo a Chazinha entregando lixo, tá pegando lixo. Vou pegar aqui, mano. O cara foi gente boa, tá os sonhos até aqui, velho. Cadê? Transfree. Pegar. Ahn. Você foi solicitado para pegar lixo. Safe. Ó, essa setinha pequenininha em cima desse caminhão ficou maneiro. Onde que eu tenho que pegar lixo? O cara tá mandando eu voltar pra cá do caramba, velho. Eu não faço nem ideia onde que é isso aqui, velho. Vambora. Tá mandando eu passar por aqui. Caminhãozinho de lixo massa, tio. Olha aí o caminhãozinho de lixo, mano. Gostei, hein. Diferenciado, mano. Os caras fizeram tudo, tá ligado, velho? Isso é doido. O servidorzinho aqui, tá ligado? É melhor do que muitos servidores de 5M, velho. Vocês só podem pensar aí um pouquinho, velho. E até agora o RPzinho tá tranquilo, velho. Os caras tão, tá ligado? De vez em quando aparece um, mas tá tranquilo o servidorzinho aqui fazendo RP, hein. Vambora aqui, velho. Servidorzinho completo. Vamos fazer umas entreguinhas. Pegar uns lixinhos por aí, ó. O pessoal aí, ó. Não sei nem como é que buzinha. Até esqueci, velho. Acho que é H, sei lá. É H. Mano, a entrega é por algum lugar aí, tio. Eu não faço ideia, mano. Onde que eu tenho que ir? E olha a estrada, mano. É um deserto, tio. Estradinha aqui, malandro. Mas pelo menos eu vi mais gente entregando lixo do que o outro lá da pizza, velho. Então eu acho que isso aqui é mais safe, velho. Creio que isso aqui seja mais safe. Ah, acho que é aquela bandeirinha vermelha no minimapo ali, ó. Gostei do HUD do servidor, que eu esqueci de falar no outro vídeo. Que não é poluído, velho. As coisas são tudo no cantinho, pá. Assim que é bom, velho. Olha aqui o negócio de quebrada, tio. Olha, achamos uma quebrada, mano. Olha só, velho. Olha o lixeiro aí. Será que os caras vão dar ruim aqui, mano? Já meteu um óleo de lixeiro aí, filho. Boa tarde aí, boa tarde. Só pegar um lixinho aqui, senhores. O que é isso? Eu não vou falar nada, né, tio? Os caras são... Aí, aí. Vamos ver aqui, vamos ver se vai dar. Cuidado pra você cair aí, se machucar. Tomara que você caia dentro da boca desse lixo aí e seja triturado, seu porra. Pode fazer isso não, mano. Não posso fazer nada, tio, né? Eu que tô em cima do carro, mano. Aí, quebrou, irmão. Quebrou a perna aí, filho? Aí. Machucou aí, irmão? Falei pra você, mano. Cuidado aí, velho. Pede o cara pra te levar no médico aí. Aí, boa. Tem que tá fingindo aí, porra. Então aqui a gente já sabe que tem uns caras aí, mano. Tem uns caras de quebrada aqui nessa parte, hein. Já é interessante, mano. Já é interessante. A gente vai voltar aqui, velho. Que aqui vai ser o local que... Nós vamos comprar alguma coisa. Vamos lá, tem outro lixo aqui mais perto, mano. Só não vou falar aqui, ó. Já tá aqui, já. Essas animação aqui de pegar lixo, mano. É raro tu ver RP de lixeiro que o cara faz essas animação num 5M, tá, velho? 5M tá muito atrás de MTA, mano. Pra mim, sempre tá e sempre teve, mano. Deixa eu pegar aqui mais um lixinho. E passou aquele cara lá do Axé, lá. A cara do Axé. Tá ali, só. Cheiroso. Cheiroso. Se você quiser tomar uma carreira de um guicheiro, mano. Se você falar cheiroso, mano. Meu Deus do céu, velho. Ô, irmão. Deixa nosso carro aí, irmão. Ô. Parece que é idiota, velho. Depois é eu que tenho que pagar o prejuízo de se bater nessa porcaria aí, velho. Caralho, velho. É muito lixo, hein. Deixa eu ver se tem mais lixo por aqui, em vez de eu entrar nesse caminhão, velho. Mais lá pra frente. Lá lá na frente. Pô, 1.000 pila pra ganhar isso, pra fazer isso aqui, mano. Tá safe 1.000 pila, hein, velho. 1.000 pilinha só pra botar aqui o lixinho aqui dentro. Pegar mais um aqui logo. Poderia ter uniforme. Será que tem uniforme e eu não vi? Poderia ter, né? Eu acho que tem e eu não vi, mano. Ixi, aconteceu alguma coisa nesse prédio aí, mano. Olha essa explosão. Se você chegou até aqui no vídeo, você quer ir em vídeo assim, tranquilamente? Pode postar vídeo assim, trampando? Ou vocês querem, tipo, não querem que mostre isso? Que aí fica melhor. Deixa nos comentários aí, mano. É que tem gente que gosta de ver tudo. Tem gente que não gosta de ver nada, tá ligado? Só gosta de entrar e rir, né, mano. Entrar e ver o vídeo e rir. Mas, não é sempre assim, né, mano. É RP, é RP, tio. As coisas acontecem ou não, mano. Não é uma historinha combinada. Então, deixa nos comentários. Agora aqui, ó. Vou ter que pegar um lixinho, mano. Antes de ir embora, eu vou passar nos caras ali, tá ligado? Antes de ir embora, hein, cabra. Eu acho que eu vou pro lado dos caras aqui, que é mais fácil, tá ligado? Pro lado dos caras. Que polícia, eu vou ter que usar Discord, eu vou ter que usar, tá ligado? TS. Aí, na real, eu não quero isso, tá ligado? Eu quero um RP full aqui dentro, velho. Não quero ter que ir fazendo nada lá de externo, velho. Pra mim, é RP, tipo, RP, RP é isso aqui. É só tudo dentro do jogo, velho. Ficar falando em Discord, ficar falando, tá ligado? Eu não gosto disso. Full aqui dentro. Se der pra ser polícia full aqui dentro, a gente pode até pensar, né, mano? Mas eu acho que não dá. Agora, os caras aqui, eu acho que dá pra ser, velho. Ou não, também não. Não sei. Talvez não dê. Mas vou conversar, velho. Deixa eu ver se os caras tão por aqui. Os caras sumiram, velho. Tinha um monte de caras aqui agora, sumiu tudo, velho. Deixa eu ver se os caras tão por aqui, por dentro aqui, velho. Alô, alô, alô. Caralho, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Cheio de tabletão, mano. Vamos sair daqui desse lugar, velho. Caralho, olha o tamanho do tablet, velho. Os caras podem não gostar de eu ver aquilo ali, né, mano? Olha, mano. Os caras estavam tudo aqui, sumiu tudo, velho. Sumiu tudo, guys. Vamos vazar. Mas pelo menos a gente já sabe onde que tá esse local aqui. Deixa eu ver no mapa. Tá nessa região aqui, ó. É comércio, skin, loja de skin. Posto de controle. Já tô ligado aqui, mas a gente quer esse local aqui, ó. É uma viazinha única. Então aqui tem um local pra gente vir visitar. Ah, o caralinho, o caralinho, mano. Tem um caralinho, não tem? Olha, apareceu do lado o cara, tio. Opa, irmão, tranquilo? Tranquilo? Tô tranquilo, mano. Então, eu tô trompando ali de lixeira ali. Tava passando por aqui. Eu vi que uns caras aqui estavam os trabucos, mano. Vocês vendem essas paradas também, tio? Com os trabucos? Como assim? As quadradas, tio? Mano, a nós até vende, mas eu não sei se tá tendo. Ah, pode crer, mano. Tão tranquilo aí, calma, então, mano. Qualquer coisa eu dou uma passada aí depois pra ver isso aí. Tranquilo, valeu. Valeu, valeu, irmão, a nós. Gente boa, gente boa. Mas já notei que ele no meu comando ali, tá ligado? Por isso que eu nem puxei o assunto. Aqui já é um ponto que a gente pode vir depois, hein? Pode ser que não tenha estoque, caralho. Esses caras já venderam todas as paradas, tio? Vamos voltar lá pra ver quanto a gente vai ganhar de dinheiro com isso aqui, hein? Quarta-feirazinha. Falei pra vocês, todo dia, todo dia. Mas, vamos ver, hein, mano. Vamos ver. Tem que ter vir. O pessoal tem que ver, irmão. E vocês deixam as dicas aí. O que isso aqui é mais no vídeo? Vai ter ação, lógico que vai. Tá no início, né, mano? Igual no 5M aí. Os caras quer ação, tá ligado? Calma, fi. Se não, se fizer isso, vai acabar a série em 20 episódios, pô. Calma. Calma, irmão. Sério é uma coisa. Sério é sério. Aí, vamos ver quanto a gente vai ganhar aqui. Vamos ver. Tô jogando todo o lixinho aqui. Vamos lá. Dá uma graninha boa aí pra nós, vai. Uma graninha boa. Vai, 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 vai. A gente ganhou 735 mil. Não é ruim, tá ligado? Não é uma graninha ruim, mano. Alguém já tomou um banzinho de 3 dias sinistro agora, hein? Não sei o que fez. Tá ligado, né, tio? Porra, onde que eu parei? Em cima da aparcação do negócio. Então, é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A partir do próximo vídeo agora, a gente já tá com uma graninha boa, né, mano? A gente já tá com um levelzinho quase aí. Nossa, água e comida, véi. Nossa, no próximo episódio a gente vai ter que ir atrás de água e comida. Olha só. Acho que eu vou beleléu, hein, véi. Menino, a gente vai ter que pegar um carro aqui e vazar, véi. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, véi. Você foi a shadow to my life, did you feel? I'm not a star, you fade away. Afraid I'll lay my side of sight when I see you. I love you. Where are you now? Where are you now?